Música Olá Santa Bárbara do Oeste, olá região, olá Brasil, sejam todos bem-vindos Está começando aqui mais uma edição do jornal da TV SB Notícias Estamos ao vivo para todo o Brasil Que gostoso, hoje é dia 16 de abril de 2020, hoje é quinta-feira já, quinta-feira maravilhosa Vem junto com o Nilson Araújo pelo WhatsApp, que é o 997-82-4426 997-82-4426 Participe, envie suas reclamações aí do seu bairro, da sua rua Qual é o problema que você está enfrentando aí, ó, isso, pertinho de você Envie áudios, vídeos, né, fale, entre em contato conosco E olha, você vai se inscrevendo aqui no canal, se inscreva, clique aí no gostei e ative o sininho Ok, ok? Então tá bom, né gente, compartilhe aqui o nosso programa para todo mundo assistir toda a região Fique à vontade Olha, vamos começar com informação falando da situação aí do coronavírus aqui em Santa Bárbara do Oeste Os números têm aumentado, né, inclusive você vai acompanhar uma reportagem, uma entrevista Que o Roberto Miyamoto fez hoje pela manhã no Jornal da Brasil pelo rádio O advogado barbarense Marcel Guarda Brevigliore testou positivo para o novo coronavírus O doutor aí, que é uma pessoa pública, né, ele resolveu se manifestar na rede social Até para evitar aí os fake news, né, ele mesmo decidiu contar essa história em sua página no Facebook E a experiência vivida com a doença Ele tá lá em isolamento domiciliar, hein, tá se cuidando ainda Tá na quarentena E ele disse que não precisou ficar internado, está bem Tomando aí medicamentos e isolado, como eu disse, na casa dele Né, por 14 dias Você vai acompanhar aqui agora no Jornal da TV SB Notícias Mas segura aí, é o seguinte, daqui a pouquinho também, eu vou mostrar aqui no Jornal de hoje Você já viu, Josué, você já viu uma cobra de perto? Uma jiboia? Pois bem, bichos estão entrando nas casas das pessoas lá no jardim É o Rochelle 2, Rochelle 2, lá em cima, perto do Conjunto Romano Numa área que está precisando de limpeza E ainda, né, olha aí, tudo o que está rolando, né, no seu bairro, aqui no nosso programa Mas vamos agora acompanhar essa entrevista que o Roberto Miyamoto fez com o advogado Marcel Guarda Que foi diagnosticado positivo com Covid-19 Olha aí, vamos lá Estou positiva para o coronavírus É o advogado barbarensse Marcel Guarda Breviglieri Ele, inclusive, revelou em sua rede social, né, o seu caso, a sua história E que ganhou uma repercussão aí na nossa região E ele está em contato comigo neste momento com os ouvintes do Jornal do Brasil E vai falar com a gente Muito bom dia, Marcel Tudo bem, meu amor, tudo bom dia Agora, como é que foi essa história aí? Quando começou os sintomas de coronavírus? Eu não andei me sentindo bem semana passada Eu tive forte dor de cabeça e um pouco de dores no corpo Eu achei até que fosse dengue, na verdade E de domingo para terça comecei a ter muita febre E febre alta Aquela febre que eu nunca senti E eu resolvi ir até o pulso de atendimento Para ver se era dengue Conversei com o médico, amigo meu Que inclusive foi o que me atendeu Conversei com a minha namorada também Que está se formando agora em medicina E todo mundo estava achando que era dengue E fiz o teste de dengue E fiz o exame de sangue No teste de dengue Veio que eu estava negativo E no meu exame de sangue Veio que eu estava com um quadro viral Então, ou seja, eu tinha um vírus no meu corpo E aí eu acabei tendo que fazer o exame O teste rápido que é de covid E não é particular mesmo E veio como positivo Tá certo Agora, você não esperava também a repercussão, né? A partir do momento que você revelou estar com o covid-19 Já está, graças a Deus, quase que curado Não tem quase nenhum sintoma Mas também houve uma repercussão grande, né? Eu realmente não esperava Mas isso está sendo até gratificante De certa forma Por aqui A gente espere que as pessoas Agora tomem mais cuidado, né? Que realmente o vírus existe Ele está no meio da gente Ele está na nossa cidade É importante eu deixar claro Que eu não viajei Eu não viajei nos últimos dias Eu estava de quarentena Eu estava Eu estava numa postura um pouco mais liberal Por ser jovem Mas, assim, eu estava mantendo o distanciamento Seguindo o regulamento da OMS Mas acabei sendo contaminado Eu ia até supermercados, banco, enfim Fazia o que minha vida poderia O que eu achava que eu conseguiria fazer Querendo ou não Mesmo a gente estando em quarentena E algumas pessoas não respeitando A gente, de certa forma, está limitado Porque tem vários locais que não estão abertos Mas acabei sendo contaminado E é bom que as pessoas percebam Que existe o vírus que está no meio da gente E está em Santa Bárbara Está em Americanos Nesses vizinhos E que isso é real E pega muito fácil Porque eu realmente O problema depois da preocupação Que você está sabendo que está contagiado Primeiro Você começa a pensar Onde que você pode ser contagiado? Ok, está certo Obrigado Roberto Miyamoto Entrevistou aí o advogado Marcel Agora são cinco casos Cinco casos Diferente do que foi anunciado ontem Pela Prefeitura A Prefeitura tinha anunciado ontem No site dela No site do município Seriam quatro casos Na verdade Houve aí um equívoco Trata-se então do Marcel Que 27 anos Morador lá do Jardim Conceição Está em casa Em isolamento Um homem de 53 anos Morador do Jardim Alfa Também está em casa Em isolamento Uma mulher de 42 anos Moradora do Parque Fresarim Está em casa Em isolamento Uma mulher de 37 anos Moradora do Molon Também está em casa Em isolamento E o homem de 50 anos Morador do Molon Está internado no hospital Da rede particular Em Americana Que é o caso Lá do Ney Do Ney que está Na UTI Está se recuperando A informação que nós temos Então o município O município Barbarense Informa então Que existem 151 casos Suspeitos Quatro óbitos Suspeitos E nenhum óbito Confirmado Estão perguntando aí Aonde que ele Pegou a doença O Marcel Não tem histórico De Não tem histórico De viagem Ele disse que Vivia aqui em Santa Bárbara Vive Aqui em Santa Bárbara Socialmente E aos supermercados E certamente Como ele disse Na reportagem Que Santa Bárbara do Oeste Tem já o vírus Assim como Outras cidades Então ele Está em isolamento As pessoas estão perguntando Ele mora lá No Jardim Conceição Bom Vamos com prestação De serviço Olha a situação Lá do bairro Rochelle Os moradores Estão pedindo Ajuda Da Prefeitura Sabe por quê? Problema é esse Que já foi apontado Aqui No jornal Da TV SB Notícias Veja aí Né Internauta Ele enviou imagens Está com áudio ou não? Então põe o áudio aí Para a gente Lixo Olha os matos Que estão aqui Para você ver E olha que eu limpo Direto Dá uma olhada Para você ver O tamanho que estão Os matos Aqui Isso aqui Atrás de casa Está vendo? Parece uma floresta Canavial E não tem Olha Para você ver Eu limpo O pessoal vem e joga Fiz um cercado Que você está vendo O pessoal vem e joga Tudo quanto é tipo de lixo Está vendo? Isso aqui Bicho Inseto Escorpião É direto Impressionante Essas coisas aqui Até cama O pessoal joga Aqui Nilson Boa tarde Dá uma olhadinha Olha lá O Eduardo enviou Esse vídeo Para a nossa equipe A situação É ali no final Da Rua da Independência Rua Independência No Rochelle 2 E agora Vocês vão ver Este vídeo Olha só O que apareceu Na última semana Põe no ar aí Da cana E já derrubei Um monte De esses pés De mamão E está com fogo Veneno e fogo Olha Olha o matagal Que fica aqui Para quem paga IPTU Tudo em dia Dá uma olhada A situação Para ter uma coisa Dessa aqui Onde tem criança Bicicleta Que anda Pessoal faz caminhada Tudo aqui perto Olha se isso aqui É uma situação Para quem fala Eu moro na cidade Mostrando isso aqui Para onde for Isso aqui o pessoal Vai falar que a gente Mora num sítio Dá uma olhada Para você ver Olha Olha a situação Que está aqui Olha que descaso As canavial Aqui Isso é fora escorpião Fora tudo Aranha As coisas eradas Que vem Aí a gente depara Com uma coisa Dessa aqui Olha para você ver Quem que fica Tranquilo dentro de casa Com criança Com animal As coisas Eu já entrei Nesse mato Olha o tamanho Da cobra Vocês viram Só de longe De longe De longe Mas nós temos Imagens de perto Olha os moradores Estão assustados Porque cobras É Tem Surgido aí Com frequência No local Ali no final Da rua Independência Do Rochelle 2 O descarte Irregular de lixo Contribui com isso Também Claro Né Que é com frequência Será que o poder público Pode ajudar os moradores Neste problema Olha só O tamanho da cobra Hein Meu Deus do céu Foi encontrado ali Quase Dentro ali Da residência E tem crianças Crianças Os pais estão Preocupados É É uma área Precisa ver se é área Pública Se é privada Precisa A Secretaria de Meio Ambiente Tomar aí uma 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 atitude E resolver aí A situação A limpeza Lá deste local O quanto mais rápido Para o nosso povo Lá do Rochelle 2 Obrigado Viu Eduardo Olha aí Registro Feito Aqui no jornal Da TV SB Notícias Tem a imagem Lá da cobra Coral Tem Olha essa aí Entrou na Na residência Olha aí Estava debaixo Do tapete Meu Deus do céu Precisa de limpeza Urgente Neste local Volta para mim Ontem Durante A coletiva De imprensa A coletiva De imprensa Que está Tendo todos os dias Ao meio de meia Em rede nacional Os anúncios As medidas Que estão sendo Anunciadas Para conter O Covid-19 No país E aqui No estado De São Paulo Ontem Durante Uma coletiva De imprensa O governador De São Paulo João Dória Disse O seguinte A um dos repórteres Ele comentou Sobre a carreata Que teve na segunda-feira Na cidade americana O governador Disse Abre aspas Que uma carreata Com duas dúzias De veículos E pessoas gritando Não me parece Uma representação Majoritária Das pessoas Que vivem Em americana E outras pessoas Que vivem Na região Metropolitana De Campinas E que se tratava De um grupo Tão pequeno De baixa Expressão Fecha aspas Confira Em relação A americana Uma carreata Com duas dúzias De veículos E pessoas Gritando Não me parece Exatamente Uma representação Majoritária Daquelas pessoas Que vivem Em americana Ou outras pessoas Que vivem Na região Metropolitana De Campinas Eu não quero Desmerecer Nenhum tipo De manifestação Mas não vejo Representatividade Que possa ser Levada em conta De um grupo Tão pequeno De baixa expressão E que Teima Em desconsiderar A orientação Da Organização Mundial de Saúde Do Ministério Da Saúde E dos profissionais Da saúde Do Estado De São Paulo Felizmente A maioria Da população Do Estado De São Paulo Seja americana Seja na região Metropolitana De Campinas E outras cidades Tem apoiado O isolamento E atendido A nossa Recomendação Havendo necessidade De outras medidas Nós anunciaremos Conforme já respondi Ao jornalista Bruno Ribeiro Do Estado De São Paulo No próximo dia 22 Na quarta-feira Quando vence O período Da atual Quarentena Vamos agora A uma nova Está aí As palavras Do governador De São Paulo João Dória Tem imagem De segunda-feira Deixa eu ver Se tinha Apenas Duas dúzias É isso que ele falou? Duas dúzias De veículos Na carreata Que teve Na segunda-feira Aqui na cidade Americana Santa Bárbara do Oeste Foi pouco mesmo Não deu nem Duas dúzias Na realidade Mas americana Veja aí Olha lá Não tem fim Daqui até aquele ponto alto Dá uns 10 quilômetros Mais ou menos E lá Não tem nem Nem ideia De onde vai o final Dessa carreata Gigantesca O povo não aguenta mais Alguém está pagando a conta Aí Seu Dória Dá uma olhadinha aí Fica o povo Está pedindo Muito bem Essa carreata É para reabertura Uma manifestação A favor da reabertura Do comércio local Olha aí Tem outra imagem também É na Pinto Duarte É isso? Olha aí Próximo A Avenida Nossa Senhora De Fátima Tem bastante veículos Sim, viu? Tem Não trata-se de duas dúzias De carros não Acho que o governador Se equivocou aí É a manifestação do povo Pode voltar para mim Deixa eu falar para você Da campanha de vacinação Contra a gripe Em Santa Bárbara do Oeste Com a inserção De novos públicos Alvo A partir de hoje Aqui na cidade Então atenção, hein gente? Nesta segunda fase Da campanha Conforme informou A Prefeitura As doses passam A ser disponibilizadas Também para portadores De doenças crônicas Não transmissíveis E outras condições Clínicas especiais Caminhoneiros Profissionais De transporte Coletivo Como motoristas Cobradores Trabalhadores Portuários Funcionários Do sistema prisional Pessoas privadas De liberdade E também adolescentes E jovens Sob medida Socio-educativas Então fique ligado Na vacina Contra a gripe H1N1 É a vacina Contra a gripe H1N1, hein? Não é contra O coronavírus não Viu, minha gente? Tá certo? Bom, tem imagens Lá da situação Do Bosque das Árvores É isso? Hã? É do condomínio Manacá Mostra a situação Pra nós O Márcio Almeida O internauta Que nos enviou Essa imagem Ao lixo Precisa ver Se essa situação Tá em virtude De que não tem Nenhum depósito De lixo O que está acontecendo Se não tem Nenhuma caçamba ali Né? Alguma cesta Um cestão Né? Ou se é Né? É... Se alguém joga ali Né? O que que acontece Mas olha aí Situação ainda pior É com vazamento De água Que está ocorrendo Veja aí A gente pede Pra que o nosso Jornalismo Entre em contato Com o departamento De água e esgoto Daí de Santa Bárbara Água jorrando Há cinco dias já Lá no condomínio Manacá O internauta Márcio Almeida Enviou pra gente Essa imagem Então a gente registra É denúncia Que chega aqui pra gente Tem prioridade Aqui no jornal Da TV SB Notícias E com essa crise toda Desta pandemia Do Covid-19 Além da Né? De se preocupar Com a nossa saúde Obviamente Né? Porque Nós vimos aí Claro que O vírus Ele existe Óbvio Existe Está comprovado Né? Jamais Jamais Vamos desmerecer Seus cientistas Médicos Etc Não é isso? Só que também Tem o outro lado Né? Da reabertura do comércio Que nós mostramos aqui Nas carreatas Tem os dois lados Tem o lado da economia E o mais triste É isso também Mostra Olha aí Comércios Aqui na rua Dona Margarida Fechados Tiraram até lá Teve um que tirou até a fachada É isso? Olha aí Do meio lá Aquela loja Aquela lá De Porta Preta Fechou A loja de bijuteria A do meio ali Era uma loja de artigos Né? De eletrô Artigos Eletrônicos E a outra Era uma sorveteria Três comércios Já fechados Aqui na rua Dona Margarida No centro De Santa Bárbara Do Oeste Desemprego Mais gente Desempregada É triste Então a gente mostra Também pra você Esse lado Vamos lá O pessoal Que está interagindo Conosco Josué Vamos mostrar aqui Os recados Recado Vamos ler aqui O recado Mandar uma alozão Sobe pra mim Olha aí A Rita de Cássia Barros Pergunta aqui Onde o Marcel Foi contaminado Foi aqui em Santa Bárbara Né? Foi aqui em Santa Bárbara Não sabe aonde Obviamente Que local Que local Mas foi aqui na cidade Ele não tem histórico De viagem Cristina Arruda Camila Um abraço Luizão Ô Luizão Luizão da Capoeira Aqui de Santa Bárbara Um abraço pra você Luizão A Sônia Rodrigues Quem mais? A Rosângela de Souza Bom dia Nilson É um vírus igual da gripe Isso mesmo Viu Rosângela Esse vírus do Covid É idêntico A gripe Nilson Cobra aí Quem? Ah tá Cobra aí Pra contratar Enfermagem Pra aumentar Os profissionais Da rede A Denise Nunes Que enviou pra gente Aqui ó A Silvia Mara Lopes Sempre acompanho As notícias Obrigado Viu Silvia Valeu pelo carinho Valeu meu povo Minha gente Amanhã é sexta-feira Fiquem todos com Deus Tem reportagem Vai enviando pra gente aqui Fique à vontade Pelo nosso WhatsApp Que é o 997-8244-26 Estamos aqui Pra ajudar A intermediar A sua situação O seu problema Para com o poder público E lembre-se Mexeu com você Mexeu comigo Até amanhã Valera Um abra-teira E aí E aí Sim E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti